Gente, só pra vocês entenderem, o filho não é meu não, viu? Assim, porque vocês estão... Estão achando que eu sou o pai. Aqui é assim, meu doido, gente. Todas essas fotos que vocês acompanharam, que eu postei nos stories, que vai vir no Instagram de Emre, tudo isso, é o melhor. Esse cara já fez mais de 6 mil partos, não foi? É o melhor fotógrafo de parto que existe do mundo. Vou deixar aqui, Felipe, podem seguir. Música Passa nove meses. Ele parece que meteu o filho a ele. Ele chegou, aí ele já foi pro banheiro, aí ele ficou nervoso, aí as mães da recepção brinde, e como ele tá nervoso, é... Pera aí, quem vai parir é ele? Eu tô achando você muito pena pra uma pessoa que vai ter... Vai sair uma pessoa de dentro da pessoa, e a pessoa tá p*** desse jeito. Amigo, mas é que agora, olha que eu vou cá. Eu vou te dar entrada, pra ver algumas coisas. Amigo, mas sim, que eu não vim à toa dele, vai pra cá. Que eu não vim pra cá. E todos eles vim isso há nove meses, não é não? E aí? Cara... Você pega um exame da gente, que a gente tá vendo nada. É diferente, né? É diferente. Amor seu. Esse aqui é o... Como é que chama? É o... É o porta-retrato, é f*** essa. É pra aqui, né, gente? Pega a pessoa mesmo de estraída, viu? Mas que bom que você gostou, viu, Babó? Não, amigo. Obrigado pela confiança. Não, amor. Foi perfeito mesmo. Não, não entendi não, né? Não entendi não, aí. Você montou pra quebrar o salário da feia. Ah, pode. Olha essa foto, amigo. Foi uma foto linda demais, ó. Aqui mostrou quem é ele, a essência dele. Quanto que ele é religioso. E o médico chegou e... Aí o Lucas fez... Ele padece com quem? Eu, médico, com você. Esse é o medo. Esse é o medo. É o quê? Já passou. A vontade? Eu fiquei com vontade de ter um filho, mas já passou. Ixi, como foi rápido. Eu tô doido pra fazer as fotos do parto. Eu vou cuidar dos sobrinhos, né? Depois eu não tenho... Mas no dia do parto, lembra de mim, tá? Você que vai fotografar, Lê. Eu. Eu tô doido pra fazer as fotos do parto. Eu tô doido pra fazer as fotos do parto. Eu tô doido pra fazer as fotos do parto.